Gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, mais embalagem chegando, graças a Deus, ó. Gente, eu sempre procuro comprar com o mesmo fornecedor, tá? Sempre eu procuro comprar com o mesmo fornecedor as minhas embalagens, tá? Por que você compra com o mesmo? Porque você já comprou, já viu que dá certo, então o time que tá ganhando, já viu aquele ditado? Não se mexe quando o time tá ganhando? Então, eu sempre compro com o mesmo, mas eu não aconselho vocês, se vocês têm um encomenda e vocês têm pressa, eu não aconselho vocês compram assim, né? Eu compro assim por quê? Eu tenho prazo, né, que demora um pouquinho pra chegar, uns 15 dias, gente, no máximo, no máximo, tá? Essa aqui que eu comprei parece que tem 12 dias, chegou hoje, tá, ó, 12 dias. Então, eu gosto de comprar assim, por quê? Porque também eu não coloquei Sadex, né, gente? Aquele normal, né? Aquele lá normal. Mas o vendedor, rapidinho, ele despacha, que eu fico prestando atenção, né, nas coisas, na... como é que chama? No... quando ele posta, né, eu fico prestando atenção. Só que aí, teve feriado, tudo, juntou tudo, e aí, deu 12 dias, aí, ó. Ó, gente, minhas cuia. Por quê que eu gosto de comprar assim? Porque assim eu consigo ganhar mais dinheiro, ó, eu compro assim, ó, a cuia, ó, de ótima qualidade, cuia boa, tá, ó, com uma ótima vazão. Eu compro esses potinhos que é muito utilizado aqui, tá, ó, muito utilizado. E aí, quando eu compro, eu compro assim, gente. Eu procuro comprar assim, porque sai mais barato pra mim, menos da metade do preço. Sempre compro com o mesmo vendedor, que eu nunca tive problema, as hastes, vem tudo boa, o vaso sempre vem do mesmo, entendeu? Então, eu sempre compro, é, sempre a mesma quantidade, até mesmo também, porque eu tenho pouco dinheiro, e ainda não também, não tenho tanto cliente também ainda. Mas aqui, ó, vai dar pra mim pegar e brincar bastante, ó, 20 cuia, e mais 100 potinho aqui. Mas quando for nesses 15, 20 dias, eu já tô pedindo de novo, entendeu? Aí vai chegando, vou fazendo, vai chegando, vou fazendo, vou vendendo, vou pegando o dinheirinho e vou comprando outras pra fazer de novo, ó. Mas a dica de hoje é essa, gente, ó, se eu comprar vaso super barato, ó, esses vasos aqui, tudo que eu comprei, muito baratinho. Se eu for comprar um desse aqui, ó, um desse aqui na minha cidade, é 1,20, 1,30, entendeu? O resto fica muito caro pra mim, entendeu? E aí, não, aqui eu compro por menos da metade do preço. E tem as cuia, né, também, que aqui na minha cidade, ela assim, completa, gente. Aqui eu pago 7, 750, ela do jeito que tá assim, ó, completa aqui na minha cidade, tá? Aí aqui, eu acredito que eu tô pagando menos de 2 reais, eu acredito que eu tô pagando menos de 2 reais, né, ela completa, gente. Então, fica muito barato pra mim. Então, a dica de hoje é essa, espero que você goste, tá? Deixa seu like aí. Vou colocar na descrição, se você tiver curiosidade, vai lá na descrição, dá uma olhadinha, tá bom? Vocês vão naquele negócio, como é que chama? Produtos lá, que aí você vai ver tudo que na loja tem vendendo lá, do rapaz, não sou patrocinada, tá bom, gente? Só vim só dar uma dica pra vocês, quando a gente tá começando, melhor a gente começar assim, tipo, é um atacado, né? Essa impressa é um atacado e mais 20 aqui. Então, eu espero que vocês gostem, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau.